Pensar em custo-benefício para as atividades físicas se tornou inevitável. Por isso, a consultoria online vem se destacando nos treinamentos em Alfenas. Trata-se de uma planilha de treinamentos individualizada, no qual o personal trainer auxilia seu aluno à distância. Mas antes, é preciso passar por uma avaliação. Se for um cliente de outra cidade, eu peço normalmente para ela estar encaminhando com o personal da academia, solicitando uma avaliação física, ela me mandando os dados, eu consigo já iniciar a planilha de treino, a elaboração da planilha de treino. E também eu solicito alguns documentos, envio uma anamnese, para estar conhecendo o aluno, o nível de treinamento, o objetivo dela, que ela procura, se tem alguma patologia, alguma restrição, também em relação a algum exercício. Para quem gosta de praticidade, o documento é enviado pelo WhatsApp com informações relevantes, como os exercícios, repetições e vídeos para auxiliarem os alunos no movimento correto. Do celular do Gleison, diretamente para o celular da Fran. Por aqui, ela recebe o treinamento personalizado de acordo com suas características. Mas, para atingir o objetivo principal, é preciso empenho. Fran, conta para a gente como é que foi essa consultoria, como que você começou. Eu sempre gostei de treinar de academia, mas aí fazia os treinos que tinha na fichinha mesmo, que a própria academia fornecia e tudo mais, e não via tanto resultado. A partir daí, eu procurei ajuda de um profissional, no caso, o Gleison, para poder ajudar nessa consultoria online. Ele monta para a gente um treino específico, personalizado, de acordo com o objetivo. E, a partir do momento que eu comecei a seguir o treino dele, eu comecei a perceber mais diferenças, digamos assim, no corpo, mais resultados. A Fran já está há algum bom tempo comigo, vários meses aí, e ela tem uma dedicação boa em relação à prática, e ela normalmente faz avaliação física comigo, eu estou acompanhando ela um pouco mais de perto, que eu consigo fazer avaliação física, que ela mora aqui na cidade que eu atuo, e ela está tendo uma evolução muito boa, em relação não só da composição corporal, da melhora da estética, mas sim em relação às execuções dos exercícios. Os resultados passaram a ser notados de três a quatro meses. Em meio ao acúmulo de tarefas diárias, a consultoria online permite que o personal faça um acompanhamento com o maior número de alunos. O trabalho é mais uma alternativa diante da rotina dos profissionais. A minha rotina de trabalho é bem alta, e eu tenho que tirar algumas horas para estar auxiliando esses clientes online. Então, eu consigo uma demanda mais de alunos. É muito bem explicado, né? Tem os vídeos mostrando como que é a execução do exercício, e ele é muito acessível, assim, qualquer dúvida, pelo celular mesmo a gente consegue tirar, né? Consegue resolver. Tchau, 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 tchau.